Na iminência de perda em relação a quem amamos, desistir não é uma opção. Mas nós temos essa dificuldade de não conseguir amar as pessoas que não estão no nosso ciclo de convivência, de amizade. Se eu me coloco no lugar de Jó, será que eu suportaria viver naquela situação? Esse homem aguentou tudo isso, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. E quem ama não desiste. Era o amor a Deus que fazia aquele homem ficar dizendo Deus, eu te amo tanto e eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas ainda continuo te amando. Deus, parece que eu fiquei desprotegido de ti, mas ainda eu te amo. As pessoas estão me acusando, mas ainda eu te amo. As pessoas estão dizendo mal de mim, mas ainda eu te amo, porque eu não vou desistir do teu amor na minha vida. O amor a Deus acima de todas as coisas era a prioridade de Jó. E foi isso que Deus me fez enxergar. A prioridade daquele homem que fez ele suportar tudo o que ele suportou, foi porque ele me amou acima de todas as coisas. Deus precisa ser o primeiro da minha lista. O que Jó tinha como prioridade, amar a Deus.